Bom dia, boa tarde, boa noite aí, galera. Os meninos que acompanham nós aí pelo YouTube, pelas redes sociais. Vamos levar mais um trabalho ali, vamos na cidade vizinha buscar um gado ali, moçada. No decorrer da viagem vou mostrar pra vocês o passo a passo, beleza? Se tiver gostando desse vídeo, comenta, compartilha, deixa o seu like. Juntos somos mais fortes. Vamos que vamos, galera. Só alegria, roda a vinheta. E aí, os meninos, vocês estão bons? O menino que acompanha nós aí pelas redes sociais, pelo YouTube. Vamos fazer mais um trabalho ali, moçada. Vamos na cidade vizinha buscar um gado ali. Um rapaz aqui. Daqui a pouco a gente tá lá na fazenda. Eu vou mostrar pra vocês o passo a passo aí, beleza? Hoje é segunda-feira aí, ó. Espero que essa semana seja uma semana abençoada aí, né, moçada? Se Deus quiser, vai dar tudo certo pra nós aí. Todo mundo, pra todos nós, pra todo mundo. Se Deus quiser. Beleza, galerinha? Se tiver gostando do vídeo, comenta, compartilha, deixa o seu like, dá aquela força pra nós aí. Vamos interagir com nós aí. Se não é um inscrito nesse canal aí, galera. Me ajuda aí a bater pelo menos uns 700 inscritos agora, no final de dezembro aí. E aí, galera? De um em um em um, galera, já são mais de 750 aí, ó. Eu agradeço a cada um de vocês aí, muito obrigado. Se você que não é um inscrito nesse canal, vem fazer parte com a gente aí, ó. Vai ser um prazer ter você como inscrito aqui no canal. E vai nós, entra a gente com nós aí, galera. Comentando aí. Já deixa o seu likezão aí, pra ajudar o canal aí. Me fortalecendo aí. Caralho. É o que eu sempre digo, né? Juntos somos mais fortes, né, galera? Beleza? Pra que lá é meio longinho, eu vou fazer umas 50 em pedaço. Pra que o vidro ficar muito grande, muito cansativo. Beleza, galera? É, galera. É um casinho de ansiante aqui, ó. É quem chegou. Minha boa demais, né? Precisando, galera. Galera, mandar um abraço aí, ó, pro André aí, do posto aí da Vila Nova aí, ó. Toda a galera do posto aí da Vila Nova aí, aquele abraço aí, beleza? Muito obrigado aí, pela força aí. Tamo junto aí, André. Tudo de bom. É, galerinha. Passando aqui em Umas, Goiás. Nós vamos pegar no trem, vamos lá em cima, vamos pegar pra direita ali. Vamos em busca ali do Itaú Sul, Goiás. Tô mostrando isso aí do Passa a Passa aí, galerinha. Se estiver gostando dos vídeos, já comenta, compartilha, inscreve no canal. Deixa aquele likezão pra nós aí, vai que vai, dando uma força pra nós aí. Interagindo com nós aí, galerinha. Vila Maciante aqui. Vou pegar a Geóla em cima ali. Lá de Tauçum, Goiás. E aí, galera. Chegando o treino aqui, ó. Ele tá em Umas. Agora vamos pegar pra direita ali, sentido Itaú Sul. Em busca de mais um trabalho ali. Se Deus quiser, vai ser mais um trabalho abençoado. A gente vai em Jesus, não Jesus, vai dar tudo certo. Vamos pegar pra direita aqui, pessoal. Vou pegar aqui agora. Vai pertinho. Lá é 25 km só. Daqui a pouco a gente vai lá na entrada, fazendo lá. E eu vou filmar um pedacinho de Estrada de Chão lá e eu vou mostrar pra vocês. Na Maciante, devagarzinho aqui. E aí, galerinha. Vamos pegar o tapetão Caipira aqui, na Maciante. Aqui já é município de Itaú Sul. Só que a gente não chega bem em Itaú Sul antes. De Itaú Sul, a gente entra na Estrada de Chão. Vamos lá na fazenda pertinho. Aqui lá dá uns... Seis a sete quilômetros. Vamos chegar lá pra... Vou embarcar lá, mas lá dá um monte de sei lá. Beleza? Tem uma garrazinha tranquila. Sem pressa, sem correria, né, galera? Que você fala, um dia é doidura. Um dia é comprido pra trabalhar, pra fazer as coisas. Não precisa ficar com correria, com doidura. Vou pegar lá e mostrar vocês embarcando lá. Só pra abrir a tarde e achar. Beleza, galera? Alça de mili, galera. Os dois lados, acho que lá, né? Aqui até tem milho verde aí, ó. Pra fazer pavonha. Pavonha aqui de Goiás é boa, hein, maçada? Rostosa pavonha do dia. Conhece que já comeu, sabe? Eu tô falando a verdade aí, ó. A cidade que eu passei, né, uns tempos atrás, tava ruim. Até no maré, agora ficou boa, né? Vai chegando a fazenda, galera. Chegando a fazenda, vamos lá pra você ir, beleza? Vamos apertar aqui. Ai, desviaram a estrada aqui, galera. Antigamente, a estrada saia por baixo aqui, ó. Descubraram aqui, assim, ó, pra cá, ó. Ficou bom demais aqui, com as calhadinhas, arrumadinhas. Lá atrás já tava chovendo. Aqui já tá um solzinho quinto. E aí, galera, o gato tá aí, o gato tá fechado. Tá fechado ali, ó. Aí, ó, lagoando ali, ó. O meu tá no embarcador. Esperar o proprietário do curral chegar aqui, né? Só encostei aqui, mas não vou embarcar sem o proprietário tá junto, né, galera? Tá que lugar bonito, né, você vê? Lá tá o lagoinha lá, o gado aí, ó. Beleza? Vou esperar chegar aqui. Quando chegar, você consegue ver aqui, nós filmamos embarcando o gado. E aí, galera, embarca o gado aqui, ó. O proprietário chegou e deixou filmar. Vai, boi. Vai, boi. Vai, vai. Vai, sou. Vai, 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 vai. Anda. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Linha, linha. Vamos, vamos. Vamos. Vai, boi. Vai. Vai, boi. Vai. Vai, vai. Arrocha, arrocha. Vai, sou. Vai, vai. Vai, boi. Toca, por favor. Arrocha, arrocha. Vai. Vai, vaca. Vamos, vamos, vamos. Vaca, vem. Vaca, vem. Vamos andar. Vamos andar. Vai, vai. Vaca, vem. Arrocha, arrocha. Arrocha, arrocha. Arrocha, arrocha. Arrocha. Vaca. Vai, vai. Vai, vai. vai, 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 anda, sou, anda, anda, sou, larga de frescura, anda isso, arrocha o nó, igual coração de mãe, embarcadinho, viajou, galerinha, é, galerinha, olha nós aí por cá carregadinho, rapaz, ensinou nós a estrada diferente aqui, vai bem na frente do ano que eu entrei, vou arriscar passar por aqui pra ver se vai dar uma melhorada, assim, não é cortando volta não, galera, é que o embarcador lá é pra sair, pra virar pra trás, o ano que eu vim era meio custoso, aí me ensinou a passar por aqui, falou não, pode ir tranquilo por aqui, não tem perigo de errar não, aí me ensinou, só tem uns dois lugares que tem cruzilhado assim, vai pegar sempre pra esquerda, vamos que vamos aqui pra ver se vai dar certo, né, vamos sair bem na frente, bem pertinho de umas lá, melhor, né, galera, estradinha que tá boa, vai botando gostosinho aqui na estradinha de chão, beleza, galerinha, é, galerinha, rapaz me ensinou aí, ó, realmente saiu pertinho de umas mesmo aqui, ó, eu vim por dentro pra tá aí, né, tá aí no asfalto aqui, tá quase chegando em umas ali, daqui um no canto, dois, três quilômetros no máximo, ali nós está lá em um lugar paradinho lá pra olhar o gado, né, galera, só olhar do caminhão como é que tá certinho, se o pessoal estiver tudo tranquilo, nós segue a viagem, é, gostando dos vídeos, hein, galera, comenta, compartilha, deixa o seu like, inscreve no canal, vai dar aquele likezão, vamos interagindo com nós aí, vamos ajudando nós aí, beleza, galerinha, que Deus lhe pague a cada um de vocês, né, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês aí. Pega, velho, chegando em uma daqui já, aqui, ó, já no treino aqui, já, com o treino aqui, e bora já, mas passou, lembrou o mundo mais rápido mesmo, né, bem mais rápido mesmo, você deve ir vendo e aprendendo, né, galera, não sabia o que o cara ensinou lá, a atenção deu certo, show de bola, show de bola, galerinha, aqui é o treino, pra galera passar aí, pro meu espaço, não tô com pressa, né, galera, vamos pegar ali, pra dar uma veneta ali, vamos pegar pra direita no treino de novo aqui, acelerar o carrão aí, né, devagarzinho, demasiado. É, tem que ter cuidado, não, o gado cai, né, moçada, tem curva, se fizer correndo, o gado cai, tudo até perigoso, assim, tem uma ciota, devagarzinho. É, galera, vai chegando a fazer, o rapaz, quem me ligou, pediu pra passar aqui na, na, no balanção aqui, pesar o gado, é, não na hora, mas na jeito, pesa aí pra mim, confere o peso aí, pra mim, é interessante, passar aqui, vou, balanção, é aqui, galera, eu vou entrar no balanção, nem pra pesar lá, e vou mostrar pra vocês aí, beleza, ó, pesar aqui, pra levar o gado pra ele, cara. E aí, vai, 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 vai. Vai, vai Vai, vai Vai, vai, tá indo Vai, vai Um de cada vez pra não machucar Chegou até aqui bem, desceu bem Se Deus quiser, vai Vai, vai, vai Desce, desce, desce Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Aí, galera, esse foi mais um vídeo pro canal Se tiver gostando aí, comenta, compartilha Deixe seu like, juntos somos mais fortes Tá entregue o lugar dele, ó Graças a Deus